Música Ter ar-condicionado em casa ou no trabalho é um conforto e tanto. É bom não sentir frio ou calor extremo, mas é preciso cuidar da saúde sua e do equipamento. A Tássia é a gerente dessa empresa de manutenção e instalação de ar-condicionado. Esse é um trabalho que aumenta nessa época do ano, na entrada da primavera. A higienização de filtros é recomendado fazer a cada 30 dias. A pessoa mesmo pode ir lá, abrir o seu ar-condicionado e tirar os filtros. Não tem perigo de estragar o aparelho? Não, é só puxar a tampa, tirar os filtros, lavar, secar e colocar. E para tudo correr bem com o equipamento, uma vez por ano é necessário limpar tudo. Para isso, o técnico desmonta o ar, tira o ventilador interno, esse aparelho de cor azul, a cuba de drenagem, os filtros e a carenagem. Lava tudo bem lavado, seca e monta novamente. Limpar a serpentina, que é o local por onde passa o gás, que vai resfriar ou aquecer, também é importante. É melhor desmontar, porque tem esses produtos que são fungicidas, tira as bactérias, mas ele não vai tirar a sujeira, não vai tirar o mofo, a poeira. Então o ideal é desmontar todo o aparelho e tirar o ventilador interno, que é ali que se prolifera a sujeira, as bactérias e os fungos. O ar-condicionado do carro também necessita de atenção especial. Afinal, é aqui que muitos passam grande parte do dia. Rudimar da Rosa é mecânico de refrigeração e empresário. Trabalha 17 anos no ramo. Aqui na empresa, ele aplica os anos de experiência no atendimento aos clientes. Rudimar destaca que a procura aumenta mais de novembro a abril. O sul tem a entre safra e não existe ar-condicionado quente automotivo. O que tem é calefação. Então, a calefação é produzida através da água do motor. A água do motor aqueceu, tu tens o ar quente. Já não é um ar-condicionado que trabalha com um gás. A maioria dos carros, quando está com o filtro trancado, ele começa a ter pouco fluxo de ar na saída das bocas do carro. De acordo com Vinícius, médico-pneumologista, doenças respiratórias por causa do ar-condicionado são muito comuns no sul do país. Acaba acumulando alguns ácaros, mofo. Isso pode predispor a algumas doenças mais alérgicas. De repente, a pessoa já tem uma predisposição e acaba tendo descompensação de rinite, de alergia, de asma. Então, é um dos fatores que predispõem a descompensação dessas doenças. E as outras são as infecciosas. Às vezes, a mucosa mais ressecada, na realidade, acaba ficando mais predisposta a ter infecções, tipo sinusite ou até pneumonia. Algo comum das pessoas fazerem é colocar o ar em temperaturas baixas nos dias quentes. Aí está um erro grave, porque o choque de temperatura, especialmente o quente para o frio, causa um descompasso no nosso organismo. E isso pode agravar a saúde. Em torno de 22, 23 graus é suficiente. Não tentar, não passar de 10 graus, a diferença, assim. Às vezes, está 35 graus, deixa 18, dá aquele choque, assim, né? Então, são algumas dicas que podem ajudar a pessoa a ter um melhor uso do equipamento.